Olá, ouvintes! Chegamos ao final dessa temporada e só temos a agradecer. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante os episódios e tenham tido boas experiências ao nos ouvir. No decorrer dos episódios, demos muitas indicações de livros e esperamos também que vocês conheçam as obras, conheçam os autores e principalmente tenham o prazer de ler. Caso vocês precisem dessas obras, podem entrar em contato com a gente pelas formas que sempre divulgamos aqui nos episódios. Ter o hábito de ler é essencial para a vida toda, principalmente para você que é estudante. Então comece a ler aquilo que você gosta. Aqui nós focamos no gênero romance, mas existem tantos gêneros textuais a serem explorados, como contos, HQs, crônicas e tantas outras coisas, até adaptações de livros que falamos aqui. É importante começar a buscar o que gostamos, porque a leitura vai se tornar prazerosa, e não aquela coisa chata e obrigatória da escola. A cada obra que lemos, nossa leitura evolui e passamos a nos interessar por variados temas. E até as leituras mais difíceis vão se tornando fáceis quando estamos acostumados com a leitura. Então busquem livros que vocês gostem e aproveitem muito. Para mais indicações, é só nos mandar uma mensagem no Instagram ou no e-mail. Por fim, gostaríamos de agradecer a cada um que ouviu o nosso podcast, a alunos e professores. Pensamos em cada capítulo com cuidado em relação ao conteúdo e em como deixar o assunto claro e dinâmico dentro do possível, desde a escolha de convidados, as músicas de abertura e o encerramento de cada episódio. Desenvolvemos habilidades novas e esperamos que vocês tenham aprendido algo que agregue no conhecimento escolar de vocês. Talvez nos encontremos em uma próxima temporada. Se isso acontecer, teremos uma qualidade e entrosamento ainda maior, buscando cada vez mais o êxito em ensinar. Reforço que o nosso Instagram pontoseguido e o nosso blog pontoseguidopod.blogspot.com ainda está disponível para caso queiram entrar em contato. Muito obrigado a todos. Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Leiam por amor. E até logo. Leiam por amor. Legenda Adriana Zanotto